Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês alguns recebidos do site SOS Perfumes, eu vou deixar passando aqui, tem cupom de desconto LALUMAVIP. Algumas coisas eu comprei com eles, gente, pra quem não sabe, né, não me acompanha desde lá do iniciozinho do canal, mas a dona desse site é a Cris, eu a conheço desde quando ela vendia somente pelo WhatsApp, né, tinha um grupo no Facebook que eu acho que ainda existe, que é SOS Perfumes Importados Léo e Cris, e foi com ela que eu comprei meu primeiro Pink Sugar. E, enfim, gente, super confiável, né, os perfumes são originais, enfim. E eu sempre comprei com ela, ela se tornou uma grande amiga e também parceira do canal, né, porque sempre que eu compro alguma coisa ela me manda coisas a mais, então virou parceira e ainda fez um cupom de desconto pra beneficiar vocês, né, meus inscritos. Eu vou deixar também no box de informações um link que já leva direto lá pro site. Então, vamos lá, gente. Ela me mandou esse aqui, Corsage, não sei como é que se pronuncia. Ó, esses aqui, gente, entram na lista de perfumes baratinhos. E aí vocês podem achar lá no site. Vê se não parece uma mulher de chapéu. Pelo menos eu achei. Super parecido. E esse aqui eu já experimentei, gente. Vocês têm que me perdoar que eu não consigo guardar o perfume pra experimentar na frente do vídeo, mas eu fico muito ansiosa, eu acabo querendo experimentar antes, enfim. Ele, na hora, eu já sabia. Falei... Inspirado no Hypnoric Poison com toda a certeza do mundo. Hypnoric Poison ou The Toilette, gente. Mesmo cheiro, não tem nem... Se você conhece o Hypnoric Poison ou The Toilette, quando você borrifar esse aqui, você já sabe que é inspirado nele. Ela nem precisou me falar, tá? Ele é de 100ml, que tá escrito aqui. E tem lá disponível no site. Ela me mandou esse aqui. Esse aqui eu já não gostei. Até comentei com ela. Esse aqui é o OI, de A Time. Não sei lá como é que se fala, de A Time. Mon Amour. Ele é inspirado no... Tem o OI, OI normal. Que ele é inspirado no Cid. Jorge Armani, eu amo. É muito gostoso aquele OI. Mas esse aqui é inspirado no Cipassione. O Cipassione é uma delícia, gente. Só que é caro, né? Obviamente. Só que é aquilo. A gente não pode querer que os perfumes baratinhos tenham o mesmo desempenho dos originais. Que sejam idênticos. Idênticos porque não são, né? O líquido que tá aqui não é o mesmo que tá lá no outro perfume. Então... Assim, se parece, se parece. Mas eu confesso que esse aqui eu tive que borrifar três vezes. Até conseguir sentir o cheiro do perfume. Porque eu achei muito suave. Então, se você gosta de perfume bomba, talvez esse aqui não te agrade. Vale mais a pena você juntar um pouco mais do seu dinheiro e comprar o original. Tá? Porque esse aqui parece. A fragrância é muito parecida. Eu acho que minha tampa veio com defeito. Porque não tá ficando aqui, ó. Acho que veio com defeito a tampa. Parece demais, 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 demais. Só que eu achei muito suave. Então, enquanto eu dei uma borrifada do original no braço. Que eu tenho o decante dele, né? Dei a borrifada do original no braço. E ficou quase até o dia seguinte, praticamente. Esse aqui toda hora eu tinha que reaplicar pra continuar sentindo. Então, eu não curti a fixação. Uma pena. Porque a fragrância, na minha opinião, é idêntica. Não tô falando que sai assim. Ah, em segundos saiu. Não. Mas perto da projeção e da fixação do original. Ela me mandou esse aqui também. Cruzes. Olha esse nome. Demonic Kiss. De Christopher Dark. Nossa, só com esse nome aqui já não curti muito, hein? Eu, hein? Não tinha visto, não, que tinha esse nome. Que doido. Gente, que nome horrível. Será que significa mesmo o que eu tô pensando? Tá, repreendi o nome de Jesus. Ó, gente. Essa embalagem é tão bonitinha com esse nome. Gente, chocada. Mas, enfim. Esse aqui... Ele também parece hipnorquipoison. Só que você sente muito coco. Um coco que eu não sinto no hipnorquipoison. Então, ele vai na vibe do hipnorquipoison, só que com bastante coco. Você sente o coco na hora. Nossa, é uma delícia. Mas com esse nome aqui... Não sei se vai rolar ficar aqui no meu quarto, não. Porque eu sou meio que cagona, meio medrosa. Enfim. Tem lá no site, tá, gente? Esse aqui, ó. E me mandou também esse aqui, que é o Tender Kiss. É... O de Parfum 100ml. Em qual ele é inspirado? Esse aqui eu não sei, gente. Eu borrifei. Cheguei a tirar da caixa e tal pra borrifar. Eu sou muito desesperada. Só que eu não consegui identificar em qual ele é inspirado. Tem cheiro de vinho. Muito cheiro de vinho. Eu não conheço nenhum perfume com esse cheiro aqui, não. Eu sei que eu conheço vários que tem... Que lembra vinho. Mas esse aqui parece vinho mesmo. E bem meladinho, bem docinho. Gostoso. Só que eu não sei em qual ele é inspirado. Se vocês souberem, podem me falar. Tem disponível lá no site, ó. E, gente... Ela me mandou aqui uns decantes, ó. Que é pro Eber experimentar. São masculinos. Decantes não. É uma amostrinha, né? E aí eu fiz também comprinha com ela. Mas deixa eu mostrar esse aqui. Que ela me mandou um Pink Sugar novo. Porque tinha muita gente na dúvida. Gente, Pink Sugar novo. Ele tá vindo com o borrifador prateado, tá? Porque foi... Não, não... Assim, que eu saiba não foi reformulado. Mas eu vou testar pra falar pra vocês. Se tá com a mesma fixação, a mesma projeção. Mas agora ele tá vindo, assim, nessa versão prateada. Na própria colina tem propaganda já dele com a válvula e o borrifador prateado. Então não é falsificação, nada disso. É... Aí ela me mandou pra eu mostrar pra vocês que tá vindo assim agora. Porém, dizem que é edição limitada. Então depois vai voltar a ficar rosa. Eles vão voltar a vender da rosa. Eu prefiro, confesso, a prateada. Porque a rosa... Eu tive uns 11, 12, 15, sei lá, vidros de Pink Sugar. Ainda tem alguns, mas já sequei vários. E com o tempo aquele borrifador rosa vai corroendo em volta, sabe? Então acho que prata deve ficar mais bonitinho. Mais conservado, sabe? Aí ela me mandou também esse aqui da família Pink Sugar. Faltam alguns pra eu completar a família Pink Sugar. Ela me mandou o Black Sugar. Aí eu sou mega curiosa. Eu vou abrir aqui pra experimentar. Vamos ver se eu gosto. Várias pessoas falaram que não era docinho e tal. Da vibe do Pink Sugar. Mas vou me sentir. Tô com medo de cair aqui na minha cama que eu vou dormir já já. Nossa, gente! Que cheiro diferente! Eu não achei ruim, mas tem cheiro de... Acredita que eu senti o doce no meio? Tem doce no meio, sim. Eu senti cheiro de ambiente, sei lá. De lugar com coisas novas, sabe? Não sei, senti cheiro de carro novo. Alguma coisa assim. Bolsa nova. Gente, é estranho, tá? Mas não é ruim, não. Muita gente deve gostar. E tem o doce mesmo assim. Tem um meladinho nesse fundo aí de... Bolsa de couro. Enfim. Ela me mandou também o Pink Ice. Pink Ice foi um dos que eu mais desejei na época, né? Que eu não tinha o Pink Sugar ainda. O Pink Ice. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês também esse. Eu tenho o Pink Ice, mas o meu tá tão usadinho. Então eu vou abrir esse aqui também. Aproveito e mostro. Eu acho a embalagem dele tão gracinha, tão bonitinha. Ó, a caixa é meio quadradinha, tá vendo? Vamos abrir aqui. Vamos abrir aqui. Ó, ele é assim. Ele é inspirado no Pink Sugar, tá, gente? Tem o mesmo cheiro do Pink Sugar. Eu só acho que ele puxa um pouco mais pro morango na evolução. E fica até mais gostoso do que o Pink Sugar. Mas agrada facilmente, sabe? Com mais facilidade. Aí ela me mandou... Tester do Flower by Kenzo. Tem dois aqui. Nossa, ele é de 50ml, mas ele é gigante. Imagina de 100ml o tamanho disso. Porque é enorme. E é 50ml. Eu sempre quis ter um Flower by Kenzo, gente. Sempre. Olha que lindo. Agora eu tenho. É o favorito de um amigo meu. Ele vai pirar quando souber que eu tenho. Ó, que coisa mais linda. E ela me mandou dois porque um é pra presente, tá? Que eu comprei. Eu vou presentear. Afi, agora eu não consigo botar dentro da caixa. Eu vou tirar também porque eu não uso nada dentro da caixa. Pode ficar fora da caixa. O outro eu não vou abrir não porque é presente. Então, depois eu não vou conseguir colocar na caixa de novo. Aí veio também esse Polo Red. Que ele também é tester. Também é pra presentear, tá? Ó. Pra presentear. Me mandou, gente. Esse aqui que é o Glow. Da Jennifer Lopes. A caixa deu... Tava amassada. Mas ela me falou que não ia me mandar porque a caixa tava amassada e tal. Eu falei, nossa, não tem problema nenhum. Nem guardo caixa. Jogo caixa tudo fora. Mas, Luma, você já teve esse Glow? Você não gosta dele? Sim, mas os gostos vão mudando. Não é verdade? Eu posso começar a gostar do nada. Mas não é por isso não. É porque... Talvez eu dê de presente, tá? Porque ele é lindo. Ele tem um cheirinho de sabonete e tal. Conheço muita gente que gosta. Mas também eu posso passar a gostar, né? A gente... A gente muda de opinião, de gosto, enfim. De fase de vida. Ela me mandou também esse aqui. Que é o da Long Kung. Não é isso? Não, não é Long Kung. A Luma falando besteira. Lin Yang. Ele é o Silver Light Galactica. Ele é classificado como Eau de Parfum. E ele é inspirado no Angel. Não, ele é inspirado no Alien. Gente, o que que tá acontecendo na minha cabeça? Chegando de noite, assim, eu fico com um sono e falando besteira. Ele é... Gente, pelo amor de Deus. Vou ter que botar o nome passando aqui porque eu tô falando muito besteira. Lin Yang Silver Light Galactica. Lin Yang é a marca, tá, gente? Silver Light Galactica é o nome do perfume. E ele é inspirado no Alien de Thierry Mugler. Aquele roxinho, sabe? Esse aqui parece mesmo que é um alien, né? Vem dentro de uma nave espacial. Eu já tive dele lá no início da minha coleção. E ela mandou de novo. Tem lá no site deles. E ela me mandou esse aqui. Que é o Tommy Girl. Gente, esse aqui... Eu acho que eu bem pedi errado ela. Acho que não era o Tommy Girl que eu tinha pedido. Era o The... The Girl, sei lá. É um novo diferente. Não é novo não, é velho. Só que eu não tenho. Eu acho que eu pedi errado. Acho que eu escrevi errado pra ela. Agora que eu tô vendo. Não vou nem abrir porque se eu escrevi errado... E eu quiser outro... Talvez ela, né? Eu mande de volta pra ela. Ela me mande outro. Mas enfim... Aí foram essas as comprinhas e também recebidos lá da Cris. Vocês podem olhar lá no site. www.sosperfumes.com.br Tem muito mais coisa lá, né? Não tem só perfume. Tem várias outras coisas. Ah, ela me mandou um negocinho também que eu queria mostrar pra vocês. Ela me mandou isso aqui, ó. Acho que é um hidratante, né? Abre aqui. Ó. Me mandou um cordãozinho também. Enfim. Várias outras coisas que é porque a gente tem muita amizade. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem, né? Podem ir lá, dar uma olhadinha no site que esses produtos estão lá. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.